Fala aí galera, hoje dando uma conferida aqui no Final Fantasy VII Remake no PC, então a versão de PC chegou, o pessoal da Epic me mandou o game aqui, quem quiser conferir a versão de PC tem um link da Epic Games aí na descrição, então vamos jogar aqui um pouquinho, é, vou jogar a primeira parte do jogo que, como esse save aqui não tem como trouxer de save nem nada, vou ter que começar um save do zero, então vamos jogar a primeira parte do game, é, para quem nunca jogou Final Fantasy VII, eu acho que começar pelo remake até vale a pena, vamos até pular isso aqui, porque a primeira cutscene demora um pouquinho, já vamos começar aqui, porque aqui é que começa a porrada toda, ó, eu já joguei, eu já entrei aqui só para ver como é que estavam os gráficos e tal, cara, tá muito bonito, mas assim, extremamente bonito no PC, então, tô rodando o jogo em 4K nativo, e o jogo tá leve, viu gente, ele não tá pesado, e acho que tá em japonês, dá pra colocar em inglês, mas eu acho que eu deixei em japonês aqui, então, pra quem não jogou o Final Fantasy VII Remake, e já jogou o antigo, esse aqui é totalmente action, ele é o remake mesmo do primeiro game, só que ele vai contar só a primeira parte, porque ainda vão ter outros jogos que vão concluir essa história, mas os outros jogos só vão chegar depois, mas assim, mas o que eu percebi até agora, mano, é que tipo, tá muito bonito, Porque tipo assim, eu joguei a versão do Play 5 também, joguei a Intermission no Play 5, tipo assim, no Play 5 tava muito bom também, mas dava pra perceber alguns serrilhados, aqui a versão de PC, ela conserta isso, não tô falando que é ruim a versão de Play 5, não tô falando isso, não tô falando isso, Eu tô falando aqui no PC, você consegue perceber, é coisa muito mínima, gente, você tem que tá jogando num monitor bom pra ver essas coisas, tipo, você tem que ver a olho nu, pelo YouTube vocês não vão perceber a diferença, mas eu percebi aqui, joguei. Não tem problema nenhum jogar nos consoles, não é isso que eu tô falando, mas graficamente, A versão de PC, ela é bem boa, deixa eu só abaixar um pouquinho aqui, ficou meio alto o som do jogo, Eu sempre arrumo o som do jogo, mas o jogo, ele sempre me trola, mano, que isso, ó, agora tá bom. Então, vamos, porque tipo assim, se você quer assistir o jogo, a campanha, assistam as séries aí que já estão no canal já, Eu joguei a campanha do jogo no Play 4, joguei Intermission no Play 5, já platinei o jogo, já fiz um monte de coisa, e já joguei tudo lá, mas tipo assim, se você tem PC e não jogou ainda, cara, PC, mano, pega a versão de PC que vale a pena. Já fazendo um pouco de campanha, a versão de PC. E também mostrando um pouquinho da dublagem japonesa, que eu acho que eu não tinha mostrado ainda. E também mostrando um pouquinho da dublagem japonesa, que eu acho que eu não tinha mostrado ainda. Porque quando eu jogo, eu joguei tudo em inglês, né? Nossa, ele tá muito bom mesmo, gente. Lembrando que a versão original do Playstation 1, ela não tinha dublagem, né? Era só o texto. É a primeira vez que a gente também ouve umas vozes em japonês. E aí tá a capa do Play 1. Referência muito boa. E vambora. Mas, gente, cara, esse jogo aqui é muito legal. Muito legal mesmo. Eu me diverti muito jogando ele. Então, apesar de não ser mais por turno, ele é extremamente action e tem muita coisa pra fazer, mano. Lá vai o pessoal. Tá, deixa eu vir aqui. Cara, a trilha sonora desse jogo também é mágica, mano. Tipo, é muito boa, cara. Eu pago o pau desse Final Fantasy. Eu achei que ele ficou muito bom. Muito bom mesmo. Eu tô muito animado pra ver os próximos que eles vão fazer. Pode demorar alguns anos, vai demorar alguns anos pra ter a continuação, né? Tipo assim, é... Pelo ritmo que eles estão fazendo esse aqui, eu chuto que vão ser uns 3 jogos pra terminar essa história. Porque eles expandiram muito a história, mas muito mesmo. Pô, aqui a gente pode usar as habilis... Bom, não pode porque eu trouxe o BTA. O ATB. A gente tem impulso focado e valentia aqui. Ah, esse ataque é bom. Porque sempre quando eu vou jogar agora o Final Fantasy, eu já tô com o New Game Plus, todo mundo no 99. E tudo ferrado. O meu save do place nunca tá bem... Bem ferradão. Mas... Já está dando para jogar aqui de boa. Opa, 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 opa... Opa, 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 opa. Opa. Opa, 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 opa. E aí, a gente tem mais um balzinho de coisinha. E, cara, tá muito bonito, gente. E, tipo assim, eu não tô percebendo nenhuma queda de frame, nem nada. Pra gravar aqui pro YouTube, eu bloqueei em 60 FPS, mas dá pra colocar 120. E até mais se bobear. Dá pra tentar desbloquear mais. Nossa, o som tá muito bonito, cara. E, assim, eu percebi que o jogo tá leve, cara. Ele tá bem leve. Óbvio, meu PC é bem forte, mas, tipo... Eu percebi que tá muito, muito leve, mano. Não, não dá pra fazer nada. Não dá pra fazer nada. Você tem que fazer uma grande meta em casa, cara. Macaura, quando a construção já se construiu, tem uma forma diferente. Esse é o primeiro lugar, mas o que já está acontecendo? Ok. Olha a segurança. Diga-se. Oi! Lá, 3, 5, 1. Quem é isso? Ficou! Ficou! Essa é a palavra. Tomamos lá. Asi você nos um! Tem um dos! Tomem! 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 O que é isso? Vamos abrir aqui. Eu acho que se a gente jogar aqui a gente consegue chegar no primeiro boss. Só pra vocês verem o boss. Só pra vocês verem o boss. Ah! Cláudas! Eu não me esqueci. Sim. Nós... Então vamos invadir o bagulho aqui. Sim. Nós vamos cumprir o óo, no bravo de carimbursos. É o que você quer que eu me deixe de não ser. Vamos ver o problema. Eu estou conhecendo o óo. Mas... Mas... Nós... Qual vai ser? Qual vai vir o óo? É... Eu não posso ouvir o que você quer, Cláudio? Você pode ouvir o que você quer? Oh, eu! Vá para a cirurgia. Sim. Ah? Você! Ah? Você não pode ouvir o que você quer fazer o que você quer fazer, mas você quer fazer o que você quer fazer. Você quer fazer o que você quer fazer. Então vamos lá. E aí Uruzá que te dá. Eu não sei. Ah! 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 Então vamos jogar com o Bert agora. E aí Tem uns ataques de BTA também. Ah! Errou! O Axi Berge ta fraco, to acostumado com o outro que é mais ferradão, a gente tem as habilidades Mas você também tem uma ideia aqui Mostrei outra coisa aqui Deixa aqui, o Axi Berge ta fraco, fique passando Aqui paira Aqui! O que é isso? Eu vou pedir. Eu vou fazer isso. Ah! Eu não vou fazer isso! Você vê que eu sou o meu poder? Tudo bem. Meu deus, era para aqui não era? Ou não, ao contrário, vou descer. Calma, a gente não está naquela parte ainda. Que gente não gostava do que eu estou falando. Para quem está vendo pela primeira vez o Final Fantasy VII Remake, aproveite gente. É muito legal. Tá aí, tomou a... Sim, sim, é o que eu acho Tudo bem? É o suficiente Como é que? Vamos lá Opa 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 Para de me matar o bagulho Opa 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 A Opa Opa Taeward Tudo bem Tocar mais um trovão Tô carregando aqui Deixa eu procurar o Claudio que ele tá todo cagado Vamos lá Nossa, mas ta muito bom, cara Muito bom mesmo Olha, essa aqui é a melhor otimização que eu vi num jogo mais moderno nos últimos anos, cara Sério, velho Sério mesmo Eu não tinha visto um jogo tão otimizado assim Porque, tipo assim, normalmente quando jogam de console, às vezes, eles otimizam muito mal, não fica legal Cara, esse aqui tá super levíssimo Porque o jogo, ele é muito bonito Tipo, você fica imaginando que o jogo vai ser super pesado Nossa, eles otimizaram demais Mas, muito legal mesmo Muito legal mesmo Vamos lá Então Agora vem aquela parte muito louca Eu acho que a demo do Final Fantasy era essa parte, né Porque eu já joguei essa parte umas quatrocentas vezes já, né Por quê? Por quê? Eu vou ferir Eu tenho aquela parte da minha doing QueBIU 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 Eu vou fazer isso. É isso aí. Vamos lá. E agora a gente vai tentar explodir aqui o reator de maca, só que vai ter um pequeno detalhe na frente. E agora a gente vai ter um pequeno detalhe na frente. E agora a gente vai ter um pequeno detalhe na frente. E agora a gente vai ter um pequeno detalhe na frente. E agora a gente vai ter um pequeno detalhe na frente. E agora a gente vai ter um pequeno detalhe na frente. E agora a gente vai ter um pequeno detalhe na frente. E agora a gente vai ter um pequeno detalhe na frente. E agora a gente vai ter um pequeno detalhe na frente. Eu estou muito fraco, velho, porque eu não tenho nenhuma das minhas coisas boas, ai que eu não tenho nada, eu não sei, não, esse cara é todo elétrico, ai eu volto aqui para o lado, ai eu não tenho nada, ai eu não tenho nada, ai eu não tenho nada, ai eu não tenho o meu sistema de armazenamento, ai eu não tenho nada, eu não tenho nada, então eu não vou fazer nada, ai eu não tenho nada, ai eu não tenho nada, ai eu não tenho nada, ai eu estou muito fraco, mano, eu vou deixar o Baruch carregar aqui, ai agora vai, ai eu não o Baruch não atacou aqui está está то 800 5 15 Eu vou fazer isso. Apenas esse dano não pode ser feito. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou sair. Eu vou fazer isso. Tome! Tomei! 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 O que? Hum... Bem, a gente já está conseguindo dar o que eu estou fazendo. Tem que só quebrar ele, mano Tá Acho que eu vou dar um limite É, mas eu acabei usando tudo o limite Nossa, a batalha é difícil, mano, quando você tá no começo As vezes que eu rejoguei, eu rejoguei com o meu save já com tudo no máximo, então era bem mais fácil Tem que ter cuidado com o sasori. Ah! O que é que você vai fazer? Se você for atingir, não é fácil de fazer isso. Se você for atingir. Se você for atingir. Esse cara! Ei, senhor, você... Espera aí! Pronto! 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 Antes de alcançar, eu sou. Inferma anda! Não vou? Pô, não vou! Não vou. É isso mesmo deus! Já? Dr Gohan! Dá um ano novo? Tá ótimo!! Passa! Pronto! R$%800 Pronto! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu sei! Se for, se for, se for, se for! Fiquem-me! Vamos ver aqui Ação! Pode começar apanhando Ah, droga Aqui! Fiquem-me! Meu Deus, meu filho Estou esperando! Fiquem-me! Fiquem-me! Fiquem-me um pouco! Deixa eu dar um Unterpool agora Ah, agora é a última parte Oi! Tem alguma coisa estranha! Tem alguma farmáção de movimento? Tem alguma normativa às vezes? E por isso? Automatamente! Fiquem-me! Oavan-me! Fiquem-me! Vai! Fiquem-me! E aí derrotei o primeiro chefão Ó, tem uns 20 minutos pra sair daqui agora Tá, então vambora Vambora Nossa, eu posso estar com a cabeça enfiada na bunda do Baird, mas tudo bem Você está correndo com o Baird Você teoricamente não precisa nem lutar Ah, preciso sim Eu esqueci que o Baird saiu do grupo Quitou, mano, quitou Hum 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 A gente está na janela... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vamos lá, vamos lá! Eu vou pedir a J.C. Aqui, aqui! Aqui, aqui! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! O japonês fala Clualdo, Clualdo! Não Cláudio, Clualdo! Agora eu estou enfiando a cabeça da... Não sei se pode. Não sei se pode. Não sei se pode. Cláudio! Não sei se pode. Vamos lá, disse! Vamos lá. Vamos lá. O que você quer dizer? Você é uma pessoa que está com um dos seus inimigos. O que você quer dizer? Você tem que pegar! Você tem que pegar! Você está me irritando! Estou em uma vez de 5 minutos. Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Ah, o chupor que não vai pegar ela Arrachar! Estou indo! Nós estamos indo! Sendo! Está melhor o que você sabe? Poder! Define! Aqui! Isso! Dane! Então... Fine! É isso aí, terminou! Beleza. Eu sei. Eu sei. Vamos lá! Eu já ganhei. O que é? Você diz que é o seu filho. Você diz que ele foi o seu filho. Falei. Ludo. Mocer. Vai! Vai. 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 Não tem nada que dizer. Vai. Nossa, esse cara também me chia no saco, peraí. Não deixe o Claudio morrer não Não deixe o Claudio morrer Não deixe o Claudio morrer Não estou tudo errado Vai lutando ai Claudio Não sai fora Eu vou explodir E bom adeus Retour de Mako Você viu que eles mesmo se sabotaram Não sei E aí, a próxima! Veja sorte! A próxima vez! A próxima vez! Se aprovar, sai! Vai, esplodio! Vou pegar a chance! Quero pensar em ir para você e me ajudar agora. Eu não sei se derrubar! Foi uma equipe de esforça. Foi muito bom, né? Sim... Crude! Que... Sássuga! Vamos, vamos! Então terminamos aí a primeira parte do jogo, galera, espero que vocês tenham curtido esse gameplay de Final Fantasy VII Remake, essa aqui é a versão de PC, quem quiser tem o link aí na descrição pra pegar na App Game Store, não esqueçam de usar a tag Luxalamandre aí pra ajudar o canal também, vou ficando por aqui, meu vizinho está acerrando alguma coisa infernal, está bom o barulho agora, e um abração pra todo mundo e até a próxima, falou, fui!